Oi, oi, gente! Eu sou a Caterine e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje, agora, a este momento, são quase 3 horas da tarde, mas vou levar vocês pra passar o dia comigo. Estou indo almoçar e depois vou na praia. Ninguém pediu, ninguém pediu, mas eu vou levar vocês mesmo assim, tá bom? Gente, eu tô correndo porque eu não arrumei nada e o Pedro do nada falou assim, vamos na praia? Eu falei, tá bom, vamos. Então eu tenho que correr pra fazer minha bolsa. Peguei a primeira bolsa que eu vi na frente, vou colocar a minha canga, produtor solar e uma escova de cabelo. Ah, tô muito atrasada! Gente, peguei tudo. Agora eu vou pegar uma água que o Pedro já tá me apressando. Pegando o guarda-sol, cadeira de praia, aqui a prática do garoto e depois tem uma pincelinha, eu tenho certeza. Gente, já estamos a caminho. Saí enfiando tudo na minha bolsa, né? Eu nem sei o que eu trouxe. Deixa eu ver. Trouxe uma caixinha de som. Eu acho que tá assim, tá ferrinha, mas eu trouxe. Trouxe bronzeador pra ficar bem bronzeada da garota bonita. Trouxe a minha canga. Trouxe protetor de cabelo. Protetor solar. E uma escova. Só isso que eu trouxe. Eu estou morrendo de fome. A gente não põe nada hoje ainda. Já são 3 e 10. Mas a gente não sabe se vai andar na praia. Então eu vou tentar com isso. Tô achando que eu vou achando. Eu baixei eles, amigas e assim. Outra vez, eu começo a gravar e põe música. Chega. E aí, tem que pegar as coisas. Podia levar só a cadeira, né? Tem muita coisa pra levar. Olha, nem cadou o sol. Olha quem chegou, minha amiga. Estamos indo pegar a balsa. Ai, tá carregando muita coisa, gente. Minha amiga é muito lenta. Que isso? Que demorca. Que demorca. Aonde ela está, gente? Muito lenta, gente. Muito lenta. O Pedro teve que ir lá atrás dela. Ela estava esperando a gente no carro. Sabe que a gente estava aqui, assim, olha. Chegamos. Gente, está vetando demais. Ai, está ventando muito. Estou com fome. E um salsichão, né? Mas eu estou com fome ainda. Amor, vai me levar para almoçar aonde? Gente, a pele estava muito ruimzinha. A gente está indo embora. Estava ventando muito. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Chegamos agora aqui no carro. A gente vai no shopping. Ver se eu como alguma coisa, né? Porque eu estou morrendo de fome ainda. Estou passando mal. Então, eu estou comendo muita besteira. Eu estou me sentindo mal. E agora que eu lembrei. Você está assistindo o vídeo até aqui e você não deu o like ainda. Dá o like. Tá bom? Obrigada. Viemos aqui no shopping. Gente, eu estou aqui meio uma... Gente, eu estou aqui nem uma mendiga. Olha a minha roupa. Olha o chinelo. Estou aqui nem uma mendiga. Meu cabelo. Viemos aqui no shopping. Tem que precisar comprar. Mas eu também não peguei máscara. Putz. Gente, para piorar a situação... Olha o meu cabelo. Eu estou indo de canga porque não tem máscara aqui no carro. Só tem um. Aí o desgraçado pegou para ele e eu tive que ficar com isso. Ai, que ódio. Estou procurando uma máscara. Mas não tem lugar onde vende máscara aqui, gente. Meu Deus do céu. Eu vou passar essa coisa aqui, não. Preciso dar máscara. Consegui, graças a Deus. Muito melhor. Agora eu tenho que ficar segurando a minha canga. O que a gente comprou, gente? Meu Deus. Gente, eu peguei comprar um biscoito muito bom. O que é isso? Gente, fizemos umas comprinhas. Agora acho que a gente vai no shopping. Eu descobri o biscoito da minha vida. Meu Deus. Que biscoco, eu acho. Posso comer tudo? Estou feliz demais. Muito bom. É esse aqui, ó. Pode patrocinar. A gente veio fazer aqui no shopping. Nada. Eu também não sei. A gente só veio. Fazer o quê? Não sei. O pior é que quando eu saí de casa, eu perguntei pro Pedro assim, essa roupa tá boa? Aí ele falou assim, a gente só vai na praia? Foi aí que foi no shopping podre. Muito feio, gente. Pelo amor de Deus. Só parei pra comer agora. Quero são? 7h27. 7h27. E eu vou fazer a minha primeira refeição do dia. Eu tô tão emocionada, gente. Eu rio. Finalizar o dia. Viemos na loja americana. Comprar filme. Graças a Deus. 5 minutos. Que a gente fica longe do Pedro. A gente já superou ver. Sério. Ele sumiu. Eu vou ligar pra ele, gente. É melhor. Mas tava te procurando. Ele tá procurando vocês. Cheguei só agora em casa. São acho que 9h15. Que isso, gente. Eu só ia na praia. E eu simplesmente cheguei em casa 9h da noite. Eu tô muito cansada. Tô podre. Eu tô podre. Preciso de um boi. A few moments later. Vocês viram que eu fiz umas comprenhas. E olha isso. O Pedro comprou uma boia infantil pra jogar basquete. Infantil, não. Infantil, Pedro. Infantil. A partir de 3 anos. Então, eu tenho 23, então eu sou uma boia de 3 anos. Sim, 20 anos a mais. Mas tá dentro, né? A gente vai fazer um opening, né? A S&R. Meu opening não. Vamos abrir. É unboxing. Unboxing. Do I Boyer. Né? Boyer assim, ó. E essa desgraça aqui que ele comprou aqui. Cara, até agora eu tô assustada. Olha a criança. É pra criança jogar. Me deu, me deu. Ai, eu gostei tanto dessa cor. Gente, esse veio... Minha pessoa chega até cair. Esse veio, essa bolinha, entendeu? E o negocinho de boia. A bolinha já tá bom, hein? Tá bom. Olha que lindas as nossas novas aquisições. Vai entrar lá. Minha pessoa que não existe. É isso. Levei vocês pra passar o dia comigo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você gostou de passar o dia comigo. Se vocês querem mais vídeos assim. Amei passar o dia com vocês. Tô cansada. Vou dormir, vou descansar. Não se esqueçam de dar o like. Se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima.